E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Star Wars Jedi Fallen Order, a minha parte favorita, normalmente é onde os Jedi, ou melhor, Padawan, vão fazer o seu sabre de luz, né? É um dos, no gelo, na verdade, na neve, onde eles fazem um treinamento muito bacana pra quem acertiu Clone Wars, deve saber do que se trata, se não, aproveite pra curtir este, eu não sei se chama de templo, mas, assim, é um local muito interessante, muito provável também que essa já seja a parte final, a gente já tá caminhando pros finalmente do jogo, não sei se a gente vai zerar nesse vídeo, né? Depender muito da minha habilidade, a gente vai passar de novo na tumba de congete e logo depois já praticamente é o final do game. É o templo Jedi, faz tempo, mas, é, eu me lembro, todo Jedi vem aqui quando criança, ou, ou vinha, quando tinha Jedi. O que eu disse, já expliquei isso pro pessoal que tá acertando, não precisa ficar repetindo o que eu falei, não. Não dá pra ver nada, é só confiar e seguir o caminho. Parece que tem um caminho por ali. Melhor cuidar com o gelo. Deixa eu me lembrar como é que... Hum... Como é que eu fiz pra chegar... Essa fenda aqui... É tão disfarçada, né? Nem parece que tinha caminho aqui. Meio que engana a gente. Eu tenho essa luz aqui muito na minha cara, né? Vou ajeitar a luz, me lasquei. Essa é a pior nevasca que eu já vi. Hum... Imagina. A cidade, o templo, tudo parece conectado. Já bem, né? Tudo parece conectado. Tudo parece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meio Carfuso mesmo o caminho aqui. Chegamos. Um grande Jedi meditou aqui. Ele retornou a momentos de sua vida para contemplar suas aventuras e provações. Mestre Mar de Carvalho deve ter nos livros de Star Wars. Com certeza deve ter. Tá vendo? Tem até uma espécie de cowboy, né? Boné de cowboy. Como é que eu... Né? Eu ver na volta eu consigo vir aqui? Tá. Ver se tem mais algum caminho aqui que eu não prestei atenção, né? Ali talvez, né? Deve ter algum segredo aqui que eu não... Vou lá em cima. Né? A gente foi de onde a gente veio. Eu acho que não, né? Não lembro da gente ir. Oh, Cal. Cal, às vezes, é burro, né? Minha paciência, né, Cal? Tem que entrar nesse templo aqui, o idiota vai e cai. Com certeza das áreas de homem. Ai, ai. São idiota mesmo. Aí tem que vir pra cá. Tá. Hum, minha burrice é fogo. Ainda que vem pra cá. Ainda que... Solta, né? Não. Peraí. Aqui, né? Isso aqui, ó. Tem que ir pra cá, Cal. Ah, moleque. Falei. Descaneia aí, BD1. Um. Muito legal. E aí? Hum, tem um caminho ali. Já vi. É aqui, né, BD1. Mas o que a gente tem que fazer? Hum. Muito legal. Tem algum segredo aqui. Que mexe? Não, né? Ali, ó. Engraçado, né? Passa despercebido essas coisas ali. E tava aqui o tempo todo, né? Tá engraçado. Como é que passa despercebido assim? É, costumava ser bonito. O calor é bom. Mais um daquele aqui. Mais um puzzle, mas aí... É um puzzle. Pra gente entrar nas cavernas, o mestriota derreteu a porta. Não com a força. Com esse cristal, a luz atravessava ele e carregava seu calor. Aposto que conseguimos também. Pera. Tem mais de um aqui. Tem que ver onde tá o negócio. Aquele lá embaixo, né? Eu posso mexer. Tem algum canto pra me colocar ele? Deixa eu ver. Aparentemente não, né? Não. Aí nós temos este daqui. A não ser... Que... Pera. Deixa eu ver se tem lógica. Tipo... Eu parei a porta com o poder do tempo. E aí eu venho aqui e mexo esse troço aqui, tá vendo? Pra ele derreter algumas coisas. Sempre achando coisas. Não é? Tô achando que algo é assim que eu tenho que fazer. Acho que a única explicação aqui na minha mente que veio até agora foi essa. Eu não lembro o que eu fiz da última vez, mas foi alguma coisa quando eu derretei. Entendeu? Tá. Vamos puxar esse daqui. Aí usou. O poder de... De fechar automaticamente, tá vendo? Pra cá. Não vai, né? O negócio aqui eu consigo mexer? Como é que consigo? Tá vendo? Pra mim mexer aí eu preciso, né? Eu preciso dar um jeito de chegar lá, talvez. Pior que é isso mesmo. Talvez pro lado de lá, né? Não pro lado de cá. Ai, ai. Tempo Jedi e seus enigmas. Fazia tempo que eu não penava por causa de um enigma. Lá. Lá. Aí, ó. Aí. Aí daqui assim... Consegui fazer alguma coisa aqui, ó. Consigo jogar pra lá, ó. É, acho que jogando pra lá, eu consigo mexer o baguzete aqui, ó. Pega aí, caô. Pega aí, caô. Né? É, ó. É, teria que dar um jeito de mexer esse negócio aqui, ó. Pra ele poder derreter esse troço aqui. Né? É. Pessoal. 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 Tem muita dor de cabeça. Supletivo. Supletivo. A gente consegue, calma. Vamos lá. A gente consegue. Paciência, mas a gente consegue. Vamos lá. Vamos pegar cá que é mais seguro. Vamos pegar cá que é mais seguro. Eu só consigo mexer do lado de cá. Caramba. É mais complicado do que eu pensei este puzzle aqui. Puxa aí. Aí, ó. Vai lá, derrete. Aí, a gente libera um caminho. Aí, provavelmente, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para liberar este outro caminho aqui. A questão é, o que, né? É. 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 Tem lugar pra amarrar a corda da janela? Acho que o cristal tem que estar na posição primeiro. Vou ficar pro lado de lá, então. Porra. Ah, paciência aí. Ah, paciência aí. Ah, paciência aí. Ah, paciência aí. Aí sim que eu vou lá e abro, né? Aí agora sim a gente vai abrir o traço lá para a gente. Não é isso? Espera. Hum, vamos ver. Aí! Um milhão de anos depois, a gente resolveu este puzzle. É que enfim, não é, BD1? Hum, hum. É, dá um medo, mas acho que era aqui. Eu não sei o que restava, né? Opa! Não tem ideia de arrematar, gente. A gente tem dois aqui. Tem calor vindo das rajaduras embaixo da água, mas tá congelando aqui em cima. Com certeza. Eu consigo sentir. Ele tá me chamando. Devemos estar perto. Os Jedi não pegam um cristal qualquer. Ele te escolhe. Ah, é? Que nem você. E eu acertei os Clone Wars. Deixa eu conferir. A gente sabe que não é a gente que escolhe o cristal, é o cristal que escolhe a gente. É igual a varinha que não escolhe o bruxo. Tá tudo bem. Quer dizer, o bruxo não escolhe a varinha. O calço idiota. A varinha que escolhe o bruxo. E o caô. Nossa, o rei que não sabe andar nesse troço. Isso é um merdinho. Como é o rei do Scander? Mais Geodos. Não? Muito legal. Que tá com a Arctaliz. Eu vou e caio. De bolo. Com certeza. O chamado tá ficando mais forte. Vamos correr. Agora tá tranquilo, por enquanto. Por enquanto. E agora? Como é que a gente faz? Você tem que dar uma volta, né? Parece que tô cercado por fantasmas. A gente não dá por aí, por enquanto. Eu não tô bem. É difícil estar aqui. Valeu, amigão. São eles. Como nos encontraram aqui? Já sabe, meu controle deu a louca. Sozinho. Tá porra. Tá cheio aqui, velho. Vamos embora. Pra onde? Abaixo? Não. Pra cima, né? É muito cafuso. Nossa, que caminho louco. Aí. De quem? De quem? E agora? De quem? Que cite paraca, né? Aiu. Segure, legal. Cadê? Nega aqui? Não tem nada aqui Ele tava me chamando aqui, ó Não sei se vocês perceberam isso Né? Hum, tá parado de lá Nossa Tô vendo ele brilhar Calma aí, tira aí Ih, rapaz É perigoso esse daqui Parece que eu não consigo, né? Tá aqui mergulhando, então? E aí, BD1? Vamos dar uma olhada Vai lá Sempre achando coisas Bom trabalho, BD1 Tipo, isso vai dar um jeito de chegar lá, né? Como a gente vai fazer isso? Essa água aqui? É, essa água aqui Eu engana, né? Parece que não vai ter nada É cheio de caminho pra ir Aqui, assim Aqui, assim O girar vai cair aquele negócio lá Mas não é não É por ali Eu sinto Tamo quase saindo Eu prometo Ah, tá bom demais É tão pertinho É uma mentira, né? É uma mentira, né? Aí não consegue ir mais rápido, velho Não sei porquê Ué Confia em mim Não아 Ah Ah E ali Ah Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e não tá liberado aqui não é só depois que eu derrotar todos tá bom então fui tá doido bebê não tem ninguém não é que ele vai me seguir não é tudo eles estão extraindo o cristal Skyber Capitão preparar decolagem acho que ele não me segue não será bom né se ele me seguisse aí árvore de habilidades sábado de luz que nós temos aqui se não é que precisa de três né arremessa de sábado de luz e esse daqui faz o que tá isso aqui embaixo hum vamos guardar porque eu quero este daqui ó peraí para me liberar daqui vou liberar esse daqui ó o que é ali um y de três tô com dois aguardar mais um pouco e aí 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 eu sabia para que veio para cima né e aí e aí e aí o jatma e aí o invador vai cima e aí e ele cá longe demais Ai, Katakoukin. Cadê o cara? Cadê? Saco. Vai dar não, por enquanto está muito longe. Saco é burro, não é, velho? Saco é burro, não é, velho? Fica um idiota. Você viu um relatório? Qual relatório? Alguma coisa sobre um ator ter sido sequestrado em Gashi. É o Jedi. Ok. Acerta ele! Haha. Agora! Agora! Vou dar um que você! Vai nada! Agora que eu estou lutando igual uma donzela pulando assim, igual o Jedi acha que vai conseguir. Vamos eliminar todos os traidores! Eu vou te destruir! Tocando a direção! Fique em luta! Toma isso! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Minha mão não vai vacilar! Minha mão não vai vacilar! Ufa! Foram três! Vai, vai atirar em outro! Você está acionando os canais imperiais. Eles vão mandar tudo o que tem contra você. Você e o Gris estão seguros? Escondidos, mas a tempestade vai passar. Vamos ficar sem cobertura entre eles. E se vocês disfarçarem o sinal da Mantis. Grande a nossa saída calma. O que é esse BB1? Timbana. Eu nem sabia que era para vir aqui. Cada caminho é diferente, minha jovem. Cuidado com sua raiva. Criança Furiosa. Então, deve ser para o outro lado então. Para o outro lado, aonde né? Não tem nada aqui. Geyser. Aqui? Essa aqui. Está diferente aqui. Eu hackeei a criptografia. Vou embaralhar as transmissões, mas não demora para restaurarem. Com sorte nos dará algum tempo. Valeu. Tem Stormtroopers para todo lado. Ilum era nosso, Cal. Não deixe que esqueçam disso. Ilum? Quem é Ilum? Ele é para o mesmo. Ele é um espalhão. Ele é um espalhão. Ele é um espalhão. Ele é um espalhão. Eles atravessaram e chamaram reforços, todos os destroyers estelares do setor estão vindo, se eles chegarem antes de você, não viemos aqui para sermos capturados, já estou chegando, deixa eles para lá né, vamos embora. Série, temos companhia, fala para o Gris fechar antes, o que? Com o império na sua cola? Você ficou maluco moleque? Pode confiar, certo, vamos fechar a nave. Preciso de alguma coisa amigão? Cadê em casa, Kenga? Salta aqui. O que está fugindo? Ah, eu vou derrotar você também, cadê? Ok. Ah, eu vou derrotar você até. Quase lá, quase lá. Mais um peidinho. Hum, desgraça. Vai, atira na tua mãe. Cadê a Mendes? Ela tá pra cá, né? Ali, essa. O castor não foi carregado. Agora foi. Conseguiu. Conseguimos. Não estarei aqui se não fosse vocês. Eu ficava sentado em Braca sonhando em invadir Coruscant com sobreviventes do Conselho Jedi. Em vez disso, a esperança da Ordem é um apostador, uma Jedi caída e um Padawan fracassado. Um bando de fracassados. Pode contar com isso. O BD é o único confiável. Deixou o Cordova deletar suas memórias pra que ficasse e nos guiasse. Mas estão dispostos a sacrificar tudo. A continuar mesmo quando parece ser impossível. O fracasso faz parte da jornada. Agora eu entendo. Obrigado. Antes de falar, vamos personalizar aqui o nosso poncho. Vamos ver esse daqui. Esse daqui. Bom se como tivesse que ficar sem poncho também, né? Mas não tem, né? É jaqueta. Comando. Deixar de 100. Acho mais bonito assim também. E tem a roupa, né? Tá melhor. Chama mais atenção. E a mãe de toda negona, vamos mudar. Pra branca. Chamar atenção. Tá toda lindona assim. Vamos pra lá. Aí. A gente não viu os destroços de uma nave em Zepho? Será que tinha alguma coisa de valor? Não. Agora a gente vai voltar pra Datomi. É hora de encarar ele. É. Está pronto pra enfrentar seu passado. E quanto a você e a Trila? Não sei se algum dia estarei pronta. Sabe o que tem que fazer pra começar a se curar? E estou muito orgulhosa de você. Tenho meu próprio caminho. Eu tô aqui se precisar. Esperando tu liberar meu assento, né? Libera. Hora de pausar. Sobe aqui. Branca lindona. Do jeito que eu disse que ia ficar. Big four. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Esperar um astro da tumba, né? Como é que a gente faz pra chegar lá, né? Tem algum atalho pra ali? Deixa eu ver. Vou por esse caminho aqui mesmo. Vai estar pra upar também nesse caminho. Sou besta nem nada. Vamos lá, BD. Não, eu vou escanear alguma coisa aí, BD. Cadê? Diz que vai escanear. Cadê? Morreu? Morreu, né? Acho que você sabe o que fazer, né? Esse daqui já tá aqui, hein? Não lembro. Quer olhar ali dentro? Anda, amigão. Vamos dar uma olhada. Hum. Dá pra upar. Antes de chegar lá no nosso destino. Hum. Tô com três. Vamos ativar o baguzete aí. Já que ativa. E aqui? Não. Aqui, né? Ó. Ah, moleque. Isso daqui é bom demais. Vai quebrar um galho. Se tiver inimigo, vai levar. Aí. Ok. Ok. Vamos lá. Encontrei nosso alvo. Não pode se acertar. Toma. Hora de morrer. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu muito pior. Ele morreu, né? Ele morreu. Indiota, né? Vamos recuperar a vida aqui, só por precaução. Vamos recuperar a vida aqui. Mestre. Você errou ao voltar desarmado. Não estou desarmado. Você acha que esse sabre de luz te faz um Jedi? Não. Te enfrentar faz. E memórias que me assombram desde Brac. E que eu não vou mais fugir delas. Então vamos ver que tipo de morte sua coragem te traz. Deixar sem câmera, porque vai ter uma cena muito bacana aqui. Por enquanto. O poder é a resposta. Mestre, eu nunca vou esquecer. A perda já é uma parte de mim. Eu vou honrar as suas lições. E o seu sacrifício. Lembre-se. A persistência revela o caminho. Eu não tenho nada de mim. Cadê sua cavidade? Pra frente! Você não tem poder de verdade! Ele tá fugindo! Não vai vencer, invasor! Vai bater pelas mortes deles! Hum! Tô no outro nível agora! Vai perturbar o outro, mano! Tem até um caminho alternativo ali pra direita, mas não vou perder meu tempo com isso! Você decidiu voltar! Corajoso! Mas não sensato! Pode ser! Mary, não é? Eu sou o Cal Castes E tudo que te disseram sobre o Jedi não é verdade É o que diz, Cal Malikus falou muito também Taron Malikus fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora eu... Não faço ideia O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi Então o que faz? Éramos guardiões da paz Fomos traídos por quem protegíamos Caçados pelo império, eu... Talvez seja um dos últimos deles Eu era uma criança quando eles atacaram Um guerreiro de metal carregando isso Avançou sobre nós E eliminou o meu povo Minhas irmãs Até eu ficar sozinha Com os mortos Então Malikus veio E me prometeu vingança Se eu dividisse os nossos segredos com ele Eu sei muito bem como é perder tudo E o Malikus errou em usar isso contra você Não temos que ser inimigos Vai precisar disso Lá vai ela de novo Estarei observando Vamos dar o faro daqui Malikus está à frente Você ainda pode voltar? Não dá Muitas vidas em jogo Mais de quem? Inocentes Crianças sensitivas à força que serão caçadas e mortas Como nós Será que o guerreiro de metal Que ele se refere É o Lorde Travers Né Meu amigo Eu nunca fui te recuar Da busca por conhecimento O androide né Que matou muitos Jedi Será que era ele? Aparecendo Aparecendo né Eu posso te oferecer o mesmo Você não entende Eu não estou interessado em poder Eu quero restaurar a ordem Restaurar a ordem Jedi A pobre Tom Ela acabou Ela caiu Ela caiu muito antes do expurgo Ela caiu Sufocada pela tradição Surta pelas glórias passadas Cega pela guerra incessante Talvez Mas nunca acaba Malikus Estamos aqui agora Podemos aprender Reconstruir a partir dos erros Jedi aprendendo Não há futuro para eles Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo Você e eu Podemos construir algo diferente Algo bem melhor Não Então Datomir Será o seu túmulo Não é nada Você é um miserável Você frustrou o meu ataque Ataque com tudo Ou morra Ah Você é bem rápido Vem lutar Vem lutar Eu odeio quando atravessa ele Completamente Não adianta se esquivar Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado Morra logo Você não tem direito Você não tem direito A Datomir Não tem direito A magia Brilha de gigante agora Levante Calcasts Você não morreu ainda Não Não Eu sobrevivi a coisa pior Eu sobrevivi a coisa pior Você morre agora, Malikon Eu vou estar adiando o Inevitável Você está adiando o Inevitável Desligado o Inevitável Eu vou ser quem ele me deu uma cara de desespero mal senti isso é como você disse, Malikus Datomir será seu túmulo que ele repouse nas trevas com seus segredos até que a morte o leve por que me ajudou? pra livrar Datomir desse parasita ai ai, e agora? pra cá, né? a gente ganhou pontos de habilidade não, né? muito afim de conversar com ela, não vamos direto pro nosso objetivo de estar é, eu vou ter que conversar com ela ah, infelizmente o que veio fazer aqui de verdade, Kalkestes? os criadores dessa tumba o Zepho criaram um objeto chamado o Astrion ele abre uma câmara num planeta distante dentro tem uma lista das crianças da galáxia sensitivas à força mas o império também tá atrás dela que império? o império o que tá exterminando sensitivos à força pra que ninguém fique contra ele? então não vai demorar a chegar em Datomir assim como a guerra vou te ajudar a encontrar o Astrion tinha que falar com ela tinha que falar com ela esse lugar esse lugar é é é é ela mesmo, concordo é é é o Zepho Finalmente achamos. É. Então é real. Meryn, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi. Fico feliz por você. E seu Jedi. Mas nada pode trazer meu povo de volta. É. Depois do expurgo, eu fiquei sozinho por muito tempo. Escondido e eu tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair e encontrar meu lugar na galáxia. E você escutou? Bom, não, mas a vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Agora eu estou aqui, onde eu menos esperava. Um caminho à frente. Eu vou com você. Você vai? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu cansei de esperar. Eu quero lutar ao seu lado. Sabe, as irmãs da noite e os Jedi não viajam juntos, mas... Sobreviventes? Se adaptam? É. É, eu acho que sim. O que você acha, BD? Concordo. Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais para aceitar. Vamos convencê-los, então. Vamos voltar para a nave. É, é algo que já tem que é inimigo, né? Não tem como avançar. Agora tem. Você ergueu aquelas outras também? Claro. Eu queria ver como você lidava com o Mario. Estava me testando. Meus parabéns. Você vai me ajudar com isso? Eu sei que você está com isso. Ah, desgraça. Eu sempre caí dando um tapa, esse filho da mãe. Eu sempre caí fazendo isso, essa peste. Eu sou esperto, já. Quem é ela? A série? Espera aí, como sabe dela? Eu vi os seus companheiros. Malikus queria que os atacassem, mas eles não eram uma ameaça. A série... Bom, ela era uma Jedi. É uma longa história. Eu gostaria de ouvir. Hum. Nos encontramos na sua nave. Tá bom. Tá bom. Vamos embora. Agora está safe, né? Agora está safe, né? Aqui de dentro, eu não lembro de ter passado aqui. Mas acho que foi. Ué, só tem esse caminho aqui, hein? Fique quesito, né? Como é que a gente veio... Pra cá. Alguma coisa que eu não estou prestando atenção. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, eu vou ver que ia ter mais bruxa aqui, né? Acabou? Acabou. Cadê o meu caminho da nave? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali. Tá ali. Você achou. Ô, 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 quem é essa? O que é que tá rolando aqui? Quer dizer que eu vou junto. Série, Gris. Essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado Astrium sem ela. Derrotamos o Malico juntos. Eu confio nela. E nós em você. Você terá que merecer. É, tá, tá bom. Pode sentar. Se ela não tentar nenhuma gracinha... Bem-vinda a bordo. Gostaram? Eu não entendo o que você diz. Uma nova aliada. Vamos para o que resta agora. Podemos voltar a Bogano e encontrar mais coisas com suas novas habilidades. Vamos lá. Nem lembro qual é esse planeta. Esse tal de Cordova tá mesmo dando uma canseira na minha nave. Ele sempre quis explorar a galáxia inteira. E você? Exploramos vários planetas. Tumbas e templos ligados aos Zephu e Jedi. Mas eu cheguei no meu limite. Já ele, não tinha nenhum. O velho doido terminou os dias sozinho. Ele sempre foi sozinho. Mesmo quando eu estava com ele. Ele se importava com o trabalho. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre em movimento. Bogano foi o primeiro lugar no qual ele pareceu se estabelecer. Mesmo que por pouco tempo. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Vai funcionar? Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de escassa. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Cris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocuça. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista se as tirar de casa pra serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Ei, mudança de planos. Estamos chegando. Ô, Cris. Oi? Meu bife é mal passado. Ah, tá bom. Agora falou a minha língua. Me morre de medo, Del. Não é pouco não, é muito medo, Del. Tá cheio de inimigo aqui. Mas para onde nós temos que ir? Tem alguma coisa muito errada com esse lugar. A energia é diferente aqui. É bem diferente de Datomir. Sim, Datomir é complexo. Seu poder antigo emana das sombras. Bogano parece mais simplista. E ainda assim não consigo entendê-lo. Bogano é especial. Os Zepho construíram a câmara aqui por um motivo. Onde seu Holocron aguarda... escondido? Aonde você quer chegar? Esse planeta permaneceu quase intocado por séculos. As vidas que quer proteger estavam mesmo em perigo antes de você intervir? Vamos lá, começar a nossa caçada. Que é... Abrir a câmara, né? Vamos para lá, então. Tem um jeito de fazer isso aqui. Agora o contrário, né? Ah, olá. Rápido, amigão. Cadê? De trás. A gente vai ganhar mais ligeiro. Oxi. Ficou flitando, meu amigo. Não. Não. Jota. Pega. Tem aqui por dentro, né? Aí a gente corta o caminho, que é muito mais rápido. sapinho. Pácil demais. Agora, né? Tô sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o ácido. Quanto mais perto da câmara, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Vamos nessa, BD. Incrível. A câmara foi criada com um holocron gigante. Tem alguma coisa nessa parede. É, vamos checar. Isso aí não. bem que eu avisei. Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. Dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. É o guio os que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Kest. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Kest. Terá que o Império vai achar a gente? Sempre fugindo, né? Não sei se isso é no futuro ou no passado, entendeu? É o Império. Os Inquisidores nos acharam. Mestre, é para a gente lutar? Eles estão vindo. Para as trincheiras. Continua. Parece seu futuro. Capture as crianças. Mate o restante. Eles são rastros. Atire. Coitado. Continua procurando. Eles não foram longe. Alvo, avistado. Me ajuda, Mestre Kest. Alvo, avistado. Alvo, avistado. Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Não vai se esconder. Peguei você. A que você não vai se esconder. O que você é espalho? Ah, o que você é espalho? Eu não vou comer. O que você acha? Eu não vou comer. os mais novos. É isso aí. Dizem eles. Ué, uma armadilha? Tô com medo. As crianças. O que vai acontecer? Mestre Cassius, por quê? Tô achando que isso daqui é o futuro. Caramba! Não, não, não. Ah! Oxe, ele virou um imperial. Bacana essa transição. E aí, rapaz. Oxe! E aí, tá bom? Eu imaginei que eu veria você aqui. Ah, é estranho ver essa prudência em você. E eu achando que sua maior virtude era sua persistência inesgotável de cair em uma desgraça atrás de mim. Parece que cometeu um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Eu apostei em um mísero Padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que eu vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trila. Eu sou persistente. Nossa, que agarante é o mais poderoso. Isso não foi nada. A série não treinou você? Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trila. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe. Trila, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem. Fica com as crianças, Trila. 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 Não. Não! 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 E aí Vamos voltar para a nave, tentar recuperar o Holocron. Vamos voltar para a nave, vamos voltar para a nave. 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 Vamos voltar. Vamos. Vamos. Vamos voltar para a nave. 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 Acho que sim. Isso aí. Buscador Gris. A gente está prestes a sair do íterespaço. Senta. Isso não é bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual? Vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério. Vamos lá pra frente. Solta a série. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. A mandinga dela está funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Vamos lá, amigão. Vamos lá, amigão. A fortaleza. Está na hora. A fortaleza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Cuidado, ele é letal. Deixa ajudar um pouquinho o robô. Alguém mais, acaba com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vista impressionante Precisa de energia Não tomou um puxão que ele nem... Olha lá, criaturinha Aqui, olha Macanagem comigo, né? Aqui, olha Oh, buceta Aqui, olha Não é? Isso O negócio não quer ficar lá? Tu não, você idiota Aqui, olha Seu tá difícil, né? Valeu Valeu Vamos lá, BD Essa sessão parece bem frágil Não, não tem nada ali Como é que eu... Vou passar esse traço aqui, né? Vamos pra nadar, BD? É Segura Imaginei que tinha alguma coisa Que tinha fogo aqui, né? E a gente não podia passar Tinha alguma coisa a mais pra gente fazer Ah tá, tem que ir lá pra fora, né? Eu quebrei, né? De... De... De mais seria, né? De mais seria, né? Eu tenho que achar nosso objetivo Onde será que ele tá? Pequena passagem aqui E... E aí, carinha Tudo bem contigo? Bebe, deu um... Por baixo, né? Valeu Escanei aí E aí? Nada ainda? Quer dizer... Tamo nadando? Pra cá? Talvez eu já tem três pontos de habilidade Não, né? Vai mais longe agora, né? Boa Bom saber Então... Só me resta vir pra cá Me aproximando Cadê? Não para! Não para! Revolta! Não faço o meu... É... Estou. Está ficando para trás Eu tenho um irmão Agora, pôs É que nem a academia do templo Jedi, mas diferente, corrompida. Por isso que a gente fala é que nem, e não é igual, duas coisas bem diferentes. BD, porta. Mandou bem, BD. Morre. Acaba com isso. Lesão confirmada. Atrás dele. E aqui sabe como lutar. Morre, morre. Vamos ter que duelar um pouquinho aqui, né, BD? Destrói o inimigo. Recarregando. Solicitando manutenção. Sai, que eu vou te usar para me ajudar. Bela cesta. Sai. Vai lá, BD. Vai explodir. Não é mais. Não é mais. Acerto direto. Não para não. Faça uma abertura. Subi. Não para não. Não para não. Não para não. Não para não. Isso aí. Isso aí. Agora é a merda, robô. Robôzinho chato, hein? Eu vou te atravessar. Não sei nem porque a Jedi está travada, né? O que houve com a Jedi? Já tem menos, Jedi? Você vai morrer igual ao resto. Não vai acertar o outro. Toma. Você é fraco. Cheira a fraqueza. Oh, filha da mãe, vocês, hein? Quem é que está tirando o bazooka em mim? Isso! Não! Vem cá! Aparece, escolhe a Jedi. Pelo Império! Que tédio! Você é um chato, hein? Filha da mãe. Carinha chato, né? Vamos recuperar aqui a vida. Não sou besta nem nada. Boa, BD1. Boa, BD1. O Jedi, ele está no setor de interrogatório. Não deixa ele te avançar. Traidor imundo. Você não vai nos perder. Você não vai nos perder. Esquadão, atirar! Acredita no alvo. Se afasta. Tenda a desviar disso. Oh, Kenga. Ele é meu. Cuidado com ele. Aqui é nele. Minha missão. Jedi atingido. Cuidado. Eles são muito chatos, velho. Cadê? Mais um andar. Cadê? Não é só isso, né? Sem sobreviver. Atira! Ao trabalho. Peguei ele. Estou furo. Não vão sair daqui com vida. Enfim, né? Estou perto, mas preso atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Procure um console próximo. Achei. Achei. Olá? Isso foi impressionante. Como é que você tá? Não se preocupe. Temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém pra salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da trilha? Não. Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. A série é muito poderosa. Louco. É muito poderosa. Muito mesmo. Parece ser um elevador. Pode ser nossa saída daqui. Cadê? Nossa, eu levou um século com esse elevador chegar aqui, né? Tem alguma coisa lá dentro que eu esqueci? Não, né? Vamos embora. Estamos perto. Tedeu? Valeu por ser meu amigo. Nunca vi nada parecido com isso. Lançado até mesmo para o Império. E aí? O que a gente faz aqui? Aqui. Eles foram esmagados. Surrados. E empurrados para o lado zumbi. Ah. Tenho um ponto de habilidade, dá para usar? Não, não é? Outra porta trancada Oh s**t Tem uma espelha Peraí, me deu uma coisa de espirro, justo agora? É um bruxê. 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 Quei tem um bruxê. Uau! É um bruxê. Opa! Ah, desgraça! Oh, ha! Aí... Olha isso, quando dá ataque da alergia, aí é foda. Parece que é com qualquer cheiro estranho, tá ligado? Novo ou muito doce também, eu percebi que acontece isso. Eu vi pelo que você passou. Você passou por muito sofrimento. Não é tarde pra esquecer disso. Esquecer? Eu sou mais forte por causa da dor! Eu sabia que ia voltar por isso. Não vai agradecer? Deixa eu arrumar e trelar. Você nunca vai sair desse lugar com vida! Veio o bug no... Negócio 3. Puxa! Esgramado. Não vai escapar! Vai parar e não entra por isso. É muito baixo. Não vai escapar. Vai! Eu vou... Entendi. Já está na retaguarda. Não vai escapar. Tá ali mas eu... Não... Ah, tudo novo, vai. Calma! Peguei o Holocron. Eu tenho que fazer isso. Seu fim chegou, Trilla. Nada tem um fim de verdade. Esta luta acabou. Eu sei da escuridão que está devorando você por dentro e podemos escolher alimentá-la ou enfrentá-la. É tarde demais, série! Não, não é. Eu sei que as escolhas que eu fiz fizeram com que você não tivesse opções. Eu sei que eu falhei com você, Trilla. Falhei com você. E eu me arrependo por isso. Carreguei tanto ódio por você. Isso não parece bom. E não é. É ele. Você falhou comigo, Inquisitora. Vende-nos! Não! Não! Fuja! Não! Seria prudente desistir. Deixar até a câmera desligada nessa parte. A gente vai ter trabalho aqui para... Olha a diferença de habilidade. Fraco! Fraco! Olha aí! Disse aí na habilidos... Temos que ir! É... Ih, a gente tem que se mandar daqui, mano. Tá louco? Corre! Corre mais para o lugar certo, né? Eu sou idiota. O quê? Morte... Instantânea aqui nessa parte? Ah, sacanagem, ué. Ninguém me avisou. Nesse lado. Ação de falado. Vai... Mudando com o sai tudo com o atacante agora. Dura, vamo lá! Eu consigo encontrar de estar vibrando e muito. Sai! Ué. e consegue pegar assim também nós tem que correr mesmo as bichas é o bichão mesmo o bicho é o bichão mesmo vai cima anda cá o bicho é poderoso Ufa, deu tempo, aperta, aperta a carniça. Falando que o bicho é o bicho é o homem, se quiser matar a gente, ele vai matar a gente. Darth Vader tá brincando com a gente. Cadê ele? Hã? Simbaga. Uhum. Boa, BD1. Entregue o Holocron. Nunca vou entregar pra você. Viremos. Não vou deixar que leve as crianças. Quanto ódio. Você teria sido uma excelente Inquisitora. Ela é mais forte que isso. Não! Não! Forte com o lado sombrio. Série. Posso sentir dentro dela. Série. Série! Ei! Escuta! Você ainda pode escolher. Ei! Ei, moleque. Calma, calma. Série. Ela tá bem. Ela tá bem. Você também. Você conseguiu. Conseguiu? Consegui. Ah, toma cuidado. Onde estão? Elas estão lá fora. Opa, opa, calma aí. Desculpa. Era você lá na água, não era? Que bom que está bem. Esse aí não saiu do seu lado. Valeu. Ei. Ei. E agora? Bem, capitão. Esse é o fim da minha missão. Agora já cumpriu o seu contrato. Obrigada, Gris. Bem, se você não se importar, eu tava pensando em talvez ficar um pouquinho por aqui e te levar onde você precisa. Além disso, eu sou um exemplo pra ele, né? E quanto a isso aqui? Usamos. Pra reerguer a Ordem Jedi. A próxima geração dos Jedi. O Império vai atrás deles. Como estão indo atrás da gente. A vida de cada uma dessas crianças será alterada para todo o sempre. Não por nós. O destino delas deve ser confiado à força. Pra onde agora? Com isso a gente conclui, né? Star Wars Jedi Fallen Order. Lembrando que nós estamos trazendo live de Prey aos finais de semana. Agora que a gente terminou este game, eu vou trazer Ghostwire e Toko. E paralelamente eu vou trazer mais um ou dois jogos aí. Vou ver quais ainda dentro do possível, né? Então, pra você continuar assistindo meu vídeo até este momento, muito obrigado. E até a próxima. Falou! E até a próxima.